Nossa reportagem está aqui no bairro Portal das Flores, estamos na residência do Bento, que é o coordenador da colônia de pescadores Z16. Vamos conversar com ele como está o mercado do peixe, como está a situação dos nossos rios, enfim, qual é a visão do pescador nesse momento de coronavírus. Bento, aqui você traz o seu peixe, você abasteceu o comércio. Qual é a realidade hoje? Então, a pesca está boa, está pegando bem o peixe, só que aí deu um atrapalho na venda. Agora ainda está vendendo bem, porque é na colésima, mas quando passar agora vai ser mais difícil vender, porque o povo quase não sai de casa, as lanchonetes fechou. Mas se voltar a funcionar, volta à normalidade. Agora, a baixa procura, a baixa das vendas é por falta de dinheiro ou é porque os bares, lanchonetes, restaurantes estão com atendimento restrito? Então, o povo está procurando. Essa semana mesmo eu cheguei ontem e tenho trabalhado com o peixe desde a hora que eu cheguei. Peguei mais matrinchã, mas os outros pescadores que estão essa semana estão vendendo bem. Todas as vezes me informam que estão vendendo bem. Como é que estão os nossos rios? A população de peixe está boa? Eu fui segunda-feira, eu pesquei duas noites e peguei uns 115 quilos de peixe. Eu acho que foi uma das melhores pescas que eu fiz na Semana Santa até hoje. Foi uma boa então? Muito boa pescada. Duas noites, quase atingiu a cota de 125 quilos. Qual é o peixe mais procurado, Bento? Matrinchã, Semana Matrinchã. Tem mais saída também? Mais saída. E tem, pegou uma matrinchã grande, bonita. Você vende o peixe aqui também? Tu já vende ele pronto, limpo, sem espinho? Como é que é? Pronto e sem espinho. A matrinchã, hoje ninguém quase compra peixe com espinho, né? Tudo tirado espinho, filé do trairão, filé... quase tudo tirado espinho. O movimento aqui também é intenso, né? É, as pessoas encomendam, a gente prepara e vem em busca, né? E pra essa Semana Santa que estamos vivendo, já amanhã, sexta-feira santa, depois o domingo de Páscoa, qual é a tua expectativa? Então, rapaz, a expectativa é que Deus abençoe que essa fase passe, né? Que esse negócio aí tem prejudicado todo mundo, né? Principalmente a classe mais fraca, né? Você já viu um momento de crise como esse na sua vida? Nunca nem tinha visto, tinha visto falada antigamente, né? Mas na nossa época acho que nunca teve, né? Mas não dá pra desistir, né? Não, desistir jamais, nós somos persistentes, né? Boa sorte e feliz Páscoa pra você. Pra vocês todos também.